Oi pessoal, estamos aqui mais com mais uma atividade de educação física, hoje todas as práticas, todas as atividades práticas, semana passada a gente viu a história da dança, a gente vai praticar um pouquinho da dança agora, a primeira questão, vocês estão vendo aí uma série de alongamentos, como é que vocês vão fazer? Vocês vão circular aqueles movimentos que vocês conseguiram fazer aí em casa e mandar lá para a plataforma, só circula, para você tirar foto nem nada, eu vou confiar em vocês. Na segunda questão, temos aí o balé, o balé é uma dança que surgiu no Renascimento, na Itália, que se propagou pela Europa e se aperfeiçoou mesmo na Rússia, vocês vão tentar fazer alguns passos de balé que estão aí na tela. A segunda questão, a terceira é o hip hop, o break, são alguns passos de break que vocês vão tentar fazer também e circular aqueles passos que vocês conseguiram e enviar para a plataforma. Então é bem simples essa atividade, todas as três práticas, primeiro o alongamento, depois o balé e depois o break. O break é uma dança americana que surgiu na década de 70 por influências de afrodescendentes. O que é uma dança americana que surgiu na década de 70 por influências de afrodescendentes.